Fala rapaziada, tudo certo com vocês? Como é que vocês estão? Uma excelente sexta pra todos nós. Só deixando um aviso rapaziada, nesse momento provavelmente eu tô pegando a estrada, vou viajar com os amigos. Obviamente uma viagem bem segura, poucos amigos, a gente vai pra Búzios aqui na região dos lives do Rio de Janeiro. E então provavelmente eu vou fazer aparições menores nas lives. Mas ao longo do dia vocês vão ter vários e vários e vários vídeos. E amanhã pro jogo do Toledo vocês podem ficar tranquilos que eu levei meu equipamento pra gente também poder fazer a live de maneira sem faltar. Obviamente não vai ser a estrutura de sempre, mas acabou virando um jogo decisivo contra o Toledo. Então não poderia abrir mão de estar trocando essa ideia com vocês. Então espero que consumam os vídeos, espero que gostem dos vídeos. E vamos começar o primeiro vídeo, né? Porque o Atlético não vive uma boa fase. Vamos ser sinceros aqui. Os números são bons, é um início de trabalho, mas existe muita pressão por algo maior. Por algo mais... mais convincente. Eu não sei nem se essa pressão faz sentido. Sendo bem sincero com vocês, não sei se essa pressão faz sentido. A gente vai tentar empurrar algo maior, mais convincente no momento que o calendário não ajuda, tem uma pandemia e... sabe? Mas muita gente considera o que tá sendo feito até agora muito pouco. Muito pouco. E eu não sei se é muito pouco. Eu acho que tem coisas boas, focando mais pra equipe principal, assim, que apresentou mais coisas boas que a equipe de aspirantes. E tem coisas ruins também. Por exemplo, no jogo contra o Metropolitano, esse último jogo da equipe principal. A gente teve uma mudança de estratégia no primeiro tempo que não fez sentido. O time parando depois de fazer o gol que também não fez sentido. Mas no momento, ali no começo do segundo tempo, a equipe atuou muito bem. Então, vejo o Antônio conseguindo organizar a equipe. Vejo uma ideia muito bem definida do estilo de jogo dele baseado nesses triângulos. Que a galera vem debochar depois. Ah, mas os triângulos, sei lá o quê. Cara, é importante. É importante. Pra gente começar a produzir mais gols, pra gente ser um ataque mais efetivo, a gente precisa construir. E os triângulos não é o fim. O gol é o fim. Os triângulos são os caminhos. Então, a gente tem... os laterais aparecendo bastante no jogo. Enfim, características que eu já venho falando aqui. Só que, quando você não tá vivendo uma grande fase, o futebol brasileiro se moldou pra uma parada que eu não gosto. Que é tentar buscar o mais fácil, de maneira mais rápida possível. Eu tava vendo até uma discussão ontem no Diplaca, sobre a zaga do Flamengo, e o meu querido amigo Pedro Certezas, ele falou, cara, testou, não deu certo? Tu contrata. Eu falei assim, puta que pariu, certeza. Puta que pariu. O futebol brasileiro busca o atalho muito rápido. Busca o caminho fácil muito rápido. É a demissão de treinador, é a contratação pela contratação, sabe? E aqui nesse canal, a gente não defende o atalho pelo atalho. Muito pelo contrário. A gente defende, em muitos momentos, o caminho mais longo, o caminho mais árduo, o caminho que sangra mais, que dói mais, mas que no fundo vai te dar um resultado. Então, a temática do vídeo é o seguinte, por que eu acho que o Atlético não precisa de reforços? Porque reforços, nesse atual momento, é um atalho. Pro bom elenco que o Atlético tem, pra boa base que o Atlético tem, sabe? Ah, mas Tiago, a base não tá dando conta nem do Campeonato Paranaense. A gente tem que entender que houve uma ruptura de um trabalho, cara. Jogadores e treinador não estão falando a mesma língua. A partir do momento que eles não estão falando a mesma língua, existe uma situação de, qual é o fator pra gente levar em consideração? Tudo que tá acontecendo deve ser ignorado. Da parte dos jogadores, obviamente. Não deve ser ignorado da parte do treinador, que não conseguiu criar uma sinergia suficiente com esses jovens, que são bons pra caralho, ao ponto de mobilizar esse grupo pra lutar mais, pra ter mais capacidade. Invariavelmente, cara. Invariavelmente, você precisa dessa mobilização. Você precisa tirar mais desses jogadores. E o Lazaroni não conseguiu. Então, ainda boto várias peças do time sub-20, ou do time que tá jogando os aspirantes, como reforços pro elenco principal. Então, vamos fazer um resumão e vamos entender aqui se o Atlético realmente precisa ou não precisa de reforços. No gol, a gente tem quatro goleiros pra temporada. Santos, goleiro de seleção brasileira, incontestável, acho que a gente nem precisa falar muito sobre o Santos. Anderson e Bento, acho que são dois jogadores que, no final das contas, acabaram se destacando nesse começo de temporada, mais um Anderson até do que o Bento. Dois goleiros jovens, dois goleiros de potencial. E tem o Léo Link pra quarta posição de quarto goleiro ali. Então, vocês acham que o Atlético precisa contratar goleiro? Acho que não. Lateral direito. A gente tem Marcin, jogador que acabou sendo um jogador de seleção brasileira em algum momento também. Acho pior que o Kelvin. Acho o Kelvin o melhor lateral direito. E ainda tem o Eric, que eu acho um lateral direito que dá uma segurança defensiva, um lateral direito que pode vir ali pro meio campo. Então, vocês acham realmente que a gente precisa de alguém pra lateral direita? Talvez um homem, que pode ser o Clayton, o terceiro lateral direito do Atlético. Pode ser o Clayton, ou até mesmo o Ataíde. Eu acho que, se você quer botar um cara numa posição tão periférica dentro do seu grupo, pode ser um jogador de um nível mais baixo. É beleza. Lateral direito, acho que a gente convém que não precisa de tanto. Tem Kelvin, tem Marcin, tem Clayton. Zaga. Thiago Heleno, Pedro Henrique, Lucas Halters, Eivaldo Aguilar, Luan Patrick, Edu, até mesmo Viagli. Acho que eu não esqueci de ninguém. Poucos times no Brasil tem tanto zagueiro bom. Poucos times no Brasil tem uma concorrência tão forte por essa vaga. Eu acho que o Thiago Heleno é incontestável, assim. E eu acho que a vaga do Pedro Henrique ainda está aberta por uma boa briga. Com o Luan, que qualifica melhor a sede de bola? Acho o Luan Patrick muito bom. O Luan Patrick e o Thiago Heleno não seriam uma baita dupla? O Luan Patrick e o Aguilar não seriam uma baita dupla? O Thiago Heleno e o Aguilar não seriam uma baita dupla? O Thiago Heleno e o Halter não seriam uma baita dupla? O Thiago Heleno e o Zé não seriam uma baita dupla? Então, no final das contas, acho que o Zaga é a menor das preocupações. Lado esquerdo, se tem um Azevedo, se tem um Nikos, se tem um Abner. Eu juro que eu estou começando a ficar até preocupado com o Nikos. Porque o Abner não vai dar brecha, cara. O Abner é de um nível tão alto que não vai dar brecha. A partir do que ele não aparece tanto no ataque, ele aparece na defesa e anula uma das principais armas do time adversário. o Marcelo Azevedo podendo ser um meio campista também. Sabe? O Nikos foi um dos destaques da posição no último campeonato brasileiro. Então, vocês acham que esse setor precisa de alguém? Então, na defesa, a gente convém que está tranquilão. Volantes. Eu não gosto de usar muito o termo volante, mas meias, mais defensivos. Você tem Richard começando a temporada de maneira super coesa. O Eric, que pode ser lateral-direita, pode ser volante. O Azevedo, que é lateral-esquerdo, pode ser volante. Tem Leo Cittadini, tem Christian, tem Cauã, que apesar de tudo vem fazendo um bom campeonato de aspirantes. Mas quem? O próprio Lopatric, que pode ser um volante. Mas quem? Enfim, a gente tem pelo menos seis, sete boas opções ali de volante. De nível de experiência diferente, características diferentes. o Cauã mais controlador, o Richard mais defensivo. Sabe? Eric, Cittadini e Christian de mais transição. O Luan também acompanhando mais o Richard. Você pode ter o Giovanni ainda como uma das últimas peças, o Ramon como uma das últimas peças. Então, jura que precisa de um volante? Ah, Thiago, mas eu adoraria o Fernandinho e o Gabriel Neves. cara, a discussão aqui não é se os jogadores de um nível maior podem chegar para agregar. A questão aqui é necessidade. Dá para fazer um bom trabalho com o que se tem? Dá para fazer um ótimo trabalho. Obviamente, se o Fernandinho chegasse, seria ótimo. Obviamente, se o Gabriel Neves chegasse, seria ótimo. Mas dá para ser ótimo com Christian e Eric. Dá para ser ótimo com Richard e Christian. Dá para ser ótimo com Cittadini e Eric. Dá para ser ótimo. vai pensando agora no setor de criação, que eu acho que é o setor que a torcida mais vê carências. Tem o Jadson que vocês adoram. Eu não sou fã do Jadson, mas tem o Jadson que vocês adoram. Tem Canezinho, que é um jogador raro, de uma inteligência fodida. Tem Micão, que vai ficando e já começa a rolar um burburinho de renovação. Tem Carlos Eduardo, tem o próprio Vitinho, tem Jadjá, tem Reinaldo. E como eu falei, eu não vou levar em consideração o que aconteceu nesse campeonato paranaense para avaliar o talento de jogadores assim. Não vou levar em consideração. Peço perdão. Peço perdão. Acho que Jadjá e Reinaldo precisam continuar sendo utilizados. Mas quem? Tem Denner. Tem tantos jogadores mais experientes como jogadores mais jovens. Tem o Iago, que eu acabei esquecendo. Olha a quantidade de nomes. Olha a quantidade de nomes. Óbvio, se um campais chegasse, ia acrescentar. Ia acrescentar. Mas é aquilo. É o atalho. Ano passado, a gente tentou buscar o atalho com o Jorginho. A gente tentou buscar o atalho com o Ravanelli. A gente tentou buscar o atalho com o Giovanni, com o Marquinhos Gabriel. Eu não vi o que o Canezinho poderia ajudar mais que todos esses. Sabe? Na frente, Mingote vem crescendo no Campeonato Estadual. Babi, um dos melhores atacantes do último ano no futebol brasileiro. Kaiser, a mesma situação. Precisa de um camisa 9? Ah, Thiago. O Vitinho pode ser camisa 9 tranquilamente. Inclusive, eu defendo que o Vitinho seja. Ah, Thiago, mas se trouxer o... sei lá. Pensa um nome aí com o Kert centroavante. O Benedetto. Não ia acrescentar? Ia acrescentar. Mas a discussão é que o Atlético hoje precisa de reforços? Minha ideia é que não. O elenco que se tem dá pra fazer um grandíssimo trabalho. Seriam bem-vindos reforços? Depende de quem. Aí quando a gente tiver um nome mais factível a gente troca ideia. Mas primeiro, não dá pra levar em consideração o que foi feito no Campeonato Paranaense porque existiu uma desorganização gigantesca do clube e dos comandantes. o que acontece com os comandantes é consequência. Tá ligado? E também é... é no início de trabalho, calendário, enfim, esses fatores que vocês não aguentam mais ouvir mas precisam ser levados em consideração. Beleza, rapaziada? Tamo junto a nós, viu?